Uou! Eu sou o Dr. Érico Brasil, cirurgião plástico, e o nosso tema de hoje é Dá para diminuir a testa? Bom, alguns pacientes acham que tem a testa grande, gostaram de diminuir essa testa. O problema não é que você tem a testa grande, é porque geralmente o cabelo foi rareando. Então, tanto mulheres quanto homens, o cabelo vai caindo, e aí vai aumentando o tamanho da testa. E aí a gente pode fazer duas técnicas para diminuir o tamanho dessa testa. A primeira técnica seria o implante capilar. A gente tirar o cabelo de uma região da cabeça e implantar nessa região que dá a testa para diminuir ela. E outra técnica que a gente pode utilizar é a chamada frontoplastia, que a gente faz uma incisão aqui na frente do coro cabeludo e traz esse coro cabeludo para frente. Esses casos de frontoplastia são mais individualizados, né, e o tratamento não é para todo mundo, essa frontoplastia. Para alguns pacientes, eles podem ser úteis, mas lembrando que nessa técnica da frontoplastia, fica uma cicatriz aqui na região da testa. E já no implante capilar, você não vai ter cicatriz nenhuma. Que a gente vai tirando fio a fio da região da cabeça, do cabelo, e implantando na área receptora esses fios. Então você não vai ter cicatrizes. É uma técnica bem mais adequada. Então se você está sofrendo com a testa grande, está crescendo, está aumentando, gostaria de diminuir, deixar o rosto mais harmônico, o cabelo mais harmônico com o restante do rosto, mande mensagem que eu vou lhe ajudar que o seu problema tem solução. Eu já ajudei centenas de pacientes a realizarem os seus sonhos. E eu quero ajudar você a realizar o seu. Quem cuida da beleza, está aqui. E atéos minutos. E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL